E aí E aí E aí Caralho Partiu Tá ligado Caralho E aí Caralho E aí E aí E aí E aí E aí Na cara Olha a tiozão Buscando é Partiu em caras no Pardown Trocar ideia do bagulho Tá ligado É nice É festa feira Trampar hoje ainda É o osso do caroço Fazer o que né A T15, vamos enrolar o cabo dessa porta, ou pelo fluxo não. E aí, eu tô molhado, tô meio vadio hoje, pegou uns bagulho lá, molhado. Trânsito da porra, mano, isso é louco, todo dia eu tô assim. E aí, eu nem meti baixa, nossa porra, opa, opa. Tá só na cara, você é louco. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. O que é isso? Olha as novinhas. Olha. Olha. É louco isso, ó. Os dores são um monstro, um monstro. Tá porra, carai. Tá porra, carai. Tá porra. Tá porra, carai.